Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote E hoje, galerinha, mais um videozão top aí pra vocês, daquele jeito que eu sei que vocês curtem E não tem como, já revela o bagulho E hoje, né, galerinha? Nossa, onde é? Passou seco, velho Fiote, vem aqui pro postinho da varanda E hoje nós viemos como, Fifi? De magrela, né, cachorrão? Nossa, você tá maluco Top E o postinho já tá como, galerinha? Daquele jeito, apresentar os bravos, catafuginho, cara, aparece aí, ó Notável carro, já tomando um monster Colocou a bermudinha dele da Avenida Europa lá Dois dedos em cima do joelho Baby look, ó Ai, que delícia Jefinho, né, mano? O bravo Esse aí é monster, hein, galerinha? Esse aí é o passo de acesso pra todos os eventos do supercarro, mano É só colar com esse cara aí, ó E nós vai pra onde se pra hoje ainda, ô Jefinho? Fala pra nós Mas tu não faz, tá mandando pra gente pra Serra Azul Serra Azul? Então vambora, Serra Azul, hein, galerinha? Vai ser a primeira vez que eu vou, né? Mas tá ligado, né, mano? Trazendo conteúdo pra vocês daquele jeitão Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos Pois dessa forma você vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal Tomar cuidado aqui, mano, que é rapidinho pra você ser atropelado Já tem alguma celebridade aí no postinho, mano, e vários carros top, mano Pra aqueles que curtem, velho Esse é o point, velho Porchona GT4 aqui já, daquele jeitão, ó Naquele modelo, sempre respeitando, tá, galera? As faixas amarelas aí Pra não invadir o espaço de ninguém Mustangão ali, muito louco, mano Caraca, o postinho tá como? Daquele jeitão, Fifi Nossa Ó Mitsubishi Lancer GL-X1 Outra Porsche muito louca aqui A caravão do bravo aí, ó M3 chegando ali em barco, mano Essa caravão do alemão é ignorante demais, né, não, mano? Ó Cê tá doido McLaren E aí, galerinha? Vixi, agora pegou dois públicos diferentes aqui, hein? Caravão Caravão daquele jeitão Ou vai de McLaren, bebê? Nossa Assistiu, né, uma série lá na Netflix, velho As McLaren dessas tomando A surra, mano Pros projetinhos Aí Caraca, aqui já vai uma foto, hein, mano E olha o bravo aí, o alemão Olha lá, o bravo, ó E a foto, mãe? E a foto, mãe? Aproveitar também, né, galera? Tirar uma foto aqui Ó, tô tremendo igual uma vara verde, cara Um gaiola e tudo, tá, bebê? Vai vendo Só não acelerou, faltou E aí, ó E aí, ó Projeto do parquinho daí, ó Do Fuscão, ó Olha aqui, mano Caraca Aí sim Vai, bobão Desmerecendo Ó, toma A gente foi no Oh Oh! Aí sim, ó O cara fica sem entender nada Moto, Ducatinha Colocou o cinto Baby É assim mesmo Louca também, mano E aqui agora, galerinha Ó Aqui a gente nem gosta, né, galera Isso é maluco É isso aqui E a Lamborghini É? Ah, é chique, hein E aí, galerinha Vamos apelar agora pra vocês Lamborghini Ô, Palão Diplomata 4.1 Você tá maluco Seis caneco, bebê Ha, que maria Tração traseira Tudão Bom, galera Já vai deixando aquele like aí Pra fortalecer Comenta, mano E se liga Só os camarão aqui também, ó Os caras chegam juntos aí Os caras chegam tipo Velozes, furiosos, hein, mano Louca E aí, galera Agora vem comigo, bebê Porsche Ó a Mustangona ali Muito louco Mano, é pior que eu tô no pior lugar aqui, ó Tá na área de zona de risco Cruzes? Galera Mano, essa daqui Deu um sustinho Inventar a freula Faz tempo que eu não vejo um ronco Desse Dessa altura Só que não Surbom berra mais alto Berra não, galerinha Oxe, é o dog dando? Toma, Fifi Nossa, agora eu fiquei surdo Acabei de falar Que os projetinhos berra mais alta Tá bom, Fifi Tem que usar protetor ocular Senão não dá, galerinha Tô aguentando mais não Mas tem mais idade pra isso não Você tá maluco É, galera Decidi trazer um ângulo diferente pra vocês Porque O sol tá de matar Caraca, peguei, ó Ô, molecão Aí sim Mustangão É o bravo aqui também, ó Vai acelerar? Aqui é top também, galera E a brava tá encostada lá também, ó Chique, ó Ó O campeonato vai filmar ela Que louco, galerinha Ô, rá Quem disse que no pulo, não rá Ah, é, meu? Eu até errei o que eu ia falar Tá louco Tá roda a mulher do... Tá zero também Tá roda a mulher do... Domingo do... Da sexta, né Queria passar? Só tu bate um pouco Tá roda? Domingo do Alright Eita Ai, ele que é Ai, ele tinha... Ai, isso, tudo Ai, muito Ai, isso que eu cuidi Eu te virei aqui Ai, você vaiations Ai, viu Eu me deixou Ai, você vai Ai, bee É, eu meu Ai, você vai Ai, você vai Ah moleque, veio um para salvar, é assim que se faz galerinha, vai que dá certo né, é assim que se faz galerinha, é raiz versus Nutella Essa é louca hein galera, que top mano, vocês vão parar aqui em carro na minha frente agora né, ó, louca hein, e bom jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa aquele likezão aí para fortalecer, mais um vídeozão top Eu vou mostrar para vocês daquele jeito que eu sei que você escute, ó, pensei que era aqui a BM roncando, mas não, louca mano Eita, e aqui vai sair outra aqui ó, bem na hora que eu vou encerrar o vídeo, começa a roucar É isso galerinha, mais um vídeozão top, deixa o like, comenta e é nóis, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho